Com a trégua da pandemia da Covid-19, os lançamentos de veículos voltaram a ser presenciais, o formato de home office está ficando cada vez mais para trás e as corridas da Fórmula 1 já tem também o público nas arquibancadas e até mesmo os tradicionais salões do automóvel já tem datas confirmadas para esse segundo semestre de 2022. Confira agora a análise do jornalista Antônio Meira Júnior, editor de veículos do Correio da Bahia, sobre os salões que ainda acontecem nesse segundo semestre. Oi Alex, é muito bom falar com você, falar novamente com o seu público e particularmente de uma coisa que eu gosto bastante, que é o Salão do Automóvel, que tem uma agenda bem extensa ainda esse ano, com a pena que o Brasil ficou de fora, mas logo agora em setembro, no mês que vem, acontece o IAA, que este ano é dedicado aos veículos comerciais, que acontecem lá em Hanover, logo na sequência, ainda em setembro, tem o Salão de Detroit, Detroit, Detroit que tradicionalmente realizava um salão logo ali em janeiro, mas acabou perdendo espaço para a CES, que é uma feira de eletrônicos, onde é que foi lançado no passado, inclusive, o videocassete. Os automóveis foram tomando espaço nessa feira e terminou um pouco ali, atrapalhando o Salão de Detroit, que também é realizado no frio, e agora vai ser realizado aí no verão americano, então isso é muito interessante. Logo depois, ainda nos Estados Unidos, a gente tem o Salão de Los Angeles, ou seja, os salões continuam acontecendo, os formatos mudaram, eu tive no último de Los Angeles, por exemplo, no final do ano passado, e tinha muita interação, tinha inclusive test drive dentro do salão. Então, tudo isso é muito importante, eu adoro a sensação do salão, é uma coisa aspiracional, onde você vê tendência, você vê carro conceito, as cores que vão ser mostradas no futuro estão no salão, foi assim com o branco, é o que aconteceu no azul. Reparem nas ruas, o volume de novos carros em tons de azul, tudo isso é mostrado no Salão do Automóvel, é uma grande clínica, eu sou entusiasta do salão, e todos que eu posso, eu participo, eu espero que isso volte logo ao mercado brasileiro, e enquanto isso não acontece, as marcas têm se virado aí, procurado formas para encontrar seus públicos. A Ford, por exemplo, anunciou na Agri Show, que ocorre no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, lá que ela anunciou a chegada da F-150, é um carro que vai chegar ao Brasil em 2023, e que foi anunciado numa feira agrícola, as feiras agrícolas têm sido um mercado muito interessante e focado para o consumidor de picapes, e as fabricantes, claro, estão de olho nisso, então a gente vê as novidades surgindo aqui no Brasil, enquanto a gente não tem o Salão do Automóvel formatado novamente, elas vão surgindo aqui e ali, é vento de avião, é vento náutico, então os carros vão brotando, digamos assim, as novidades nessas feiras. Mas a agenda de Salão do Automóvel está aí, eu acho que quem pode, de repente, numa viagem de férias, conciliar com a visita a um desses salões, que vai encontrar muita coisa bacana, com interação muito grande, e o que você vai entender também, e que vai ver, é muita coisa relacionada à mobilidade elétrica. O futuro tem se mostrado eletrificado, e o Salão do Automóvel vai te revelar isso em um espaço ali resumido, você vai entender o quanto tudo tem ficado eletrificado, seja 100% elétrico, movido a bateria, ou um híbrido plug-in, ou até mesmo de 48 volts. Eu acho que a tendência é um salão cada vez mais com interação, com possibilidades de experiências, de vivências, e eletrificado. Eu espero que vocês aproveitem aí para relembrar ótimas memórias também do Salão do Automóvel de São Paulo, que eu espero que volte logo, porque é essencial para quem curte automóvel. Um grande abraço, e até uma próxima participação aqui.